Ah, se você entrou nesse vídeo aqui é porque você está perdido, você está desesperado, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, ó meu Deus, o leão vai me pegar. Calma. Informar com seus investimentos da bolsa de valores na declaração anual não é um bicho de sete cabeças não, gente. Nem é tão complicado quanto parece, é porque é muito detalhado, tá? E aí esse muito detalhado talvez complique a cabeça de vocês. E justamente porque é detalhado, eu vou te ensinar nesse vídeo tudo que você tem que informar em cada menu da declaração anual pra espantar de vez o leão da receita federal da sua vida. Ah, e tem mais, eu vou te contar um segredo que eu não contei pra quase ninguém e que pode se encaixar direitinho no seu perfil de investidor. Mas antes de eu contar esse segredo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com um investidor, com seu grupo de investidor no WhatsApp, no Telegram, se inscreva aqui no canal e corre lá no meu Instagram que eu tenho um time top que responde direto de domingo a domingo, de segunda a segunda, de sábado, de sábado, ou seja, todos os dias, tá? Além do conteúdo diário sobre tributação gratuito que eu posto lá, OK? Roda a vinheta, editor, que esse vídeo vai ser cabuloso. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui no canal da Contadora da Bolsa são do perfil time is money, então vou respeitar o seu tempo e para isso, bora lá. O primeiro ponto que você precisa saber se você tem uma única nota de corretagem com seu CPF no cabeçalho, não adianta nem pensar em fugir, você já fica obrigado a entregar a declaração anual informando todas as movimentações na bolsa de valores que você fez na bolsa de valores e nem adianta tentar se justificar dizendo ah não, mas a minha renda é inferior ao limite, eu só tive prejuízo, eu não vendi nenhuma ação no ano passado. Não importa gente, não interessa, um real na bolsa tem que entregar a declaração anual, você perde essa essa desobrigatoriedade, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição, ó, que explica exatamente isso se você ainda tá com dúvida nisso, mas fica comigo que o segundo ponto que eu vou falar agora é o que você precisa saber. Quando se trata de declarar seus investimentos de bolsa, você vai precisar passar por alguns menus e colocar em cada um deles informações específicas, tá? Pega papel, pega caneta, anota tudinho, quando precisar, volta o vídeo que agora eu vou sapecar informações preciosíssimas para você. Menu bens e direitos, você vai informar as ações que tinha em carteira em trinta e um do doze, sempre, sempre, sempre pelo custo de aquisição, tá? No menu rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva, você informa o juros sobre capital próprio recebido ao longo do ano e no menu rendimentos isentes e não tributáveis informe seus maravilhosos dividendos que você também recebeu ao longo do ano e também nesse mesmo menu rendimentos isentes e não tributáveis informe os resultados das vendas que teve resultado de lucro isento, tá? E por último, lá no menu renda variável, que é aonde você vai informar os seus resultados de venda, mas são as vendas com lucro tributável ou com prejuízo. Presta bem atenção, se você é buy hold raiz e não vendeu nada no ano, nada, 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 não tem que preencher os dois últimos, beleza? Beleza. Gente, então tá, então o que que eu ia falar no final, né? Que é uma coisa muito séria. Bota a música dramática aí, dá pra colocar? Dá, né? Então tá. Vocês sabem que eu me desdobro, eu faço o possível e impossível pra tentar ajudar vocês a não serem pegos pelo leão, né? Inclusive eu tô gravando esse vídeo porque eu sei que é uma dúvida geral, é assim, geral da nação de investidores da bolsa brasileira e tudo que eu quero é ajudar vocês. Mas todo ano a mesma coisa, as pessoas vão deixando a declaração pro final, aqui na minha contabilidade a gente vai ficando enlouquecido, virando noite e não é saudável isso, tá gente? Ano passado foi a mesma coisa, idêntico, um monte de gente entrando ao mesmo tempo, a gente teve que fechar, eu tive que recusar a gente, chegou meado de abril, eu tinha uma lista de mais de mil e duzentas pessoas que eu simplesmente tive que falar que eu não ia atender, tá? E aí que aconteceu? Com a pandemia a gente ganhou um mês de maio e junho no ano passado e mesmo assim eu ainda fechei o ano não atendendo um monte de gente, bater na porta da cara de um monte de investidor. Era um volume muito, muito alto, muito maior do que a capacidade operacional aqui da contabilidade conseguiria atender. Agora a gente tá em dois mil e vinte e um, né? E que que tá mudando? Nada. Pelo andar da carruagem eu tô vendo que vai ser até pior. E por quê? Porque a B três ela registrou mais de três milhões de CPF na bolsa, gente. Até pouco tempo a gente tinha seiscentas, setecentas mil pessoas, ou seja, entrou gente nova pra caramba, né? Muita gente nova. E eu fico imaginando como é que esse pessoal vai fazer pra declarar os investimentos direito, né? A pessoa ainda não conhece da tributação. Enfim. E se é na Receita Federal prorrogou o prazo máximo de entrega da declaração anual? Novamente, né? Pra trinta do cinco. Por isso eu resolvi fazer uma coisa que eu já tinha decidido que eu não ia mais fazer esse ano, tá? Lembra lá no início do vídeo que eu ia te contar um segredo? Então, segura essa broca. Eu abri novas vagas pra atender novos investidores, porque eu já tinha fechado vaga agora em dois mil e vinte e um. Como estendeu o prazo, eu abri novas vagas. Eu tô fazendo isso porque eu sei que tem muita gente desesperada, precisando de um especialista e eu ainda posso ajudar, tá? Mas pode ser que amanhã eu já não consiga se entrar muita gente. Então, eu decidi decretar que eu, Alice Porto, junto com o meu time, vou resolver o seu IR de bolsa. Mas você precisa se inscrever agora pra garantir o seu lugar, porque são poucas vagas. Como eu disse pra você, se chegar muita gente, já vou fechar. Você precisa deixar seu nome, seu e-mail, selecionar as corretoras que você opera. E se for o caso, a gente avisa você que a gente não pode te ajudar. E aí a gente vai entrar em contato em breve, tá? É uma questão de capacidade física, todo mundo deixa pra última hora, o volume é muito concentrado ali só em dois meses do ano, né? A gente não consegue atender toda demanda e à medida que for pegando perto do limite da declaração anual ali, a gente fecha ou fecha antes quando as vagas já são todas preenchidas. Então, faz o seguinte, clica nesse QR Code que tá aqui em algum lugar ou então vai nos links da descrição pra garantir que você vai ter o seu IR resolvido por especialistas em tributação de bolsa de valores, mas corre porque são poucas vagas. Então, clica aqui ou tira a foto do QR Code, tá bom? Vejo vocês aí no próximo vídeo. Ah, se você entrou nesse vídeo aqui é porque você está perdido, você está desesperado, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer.